Mas quando eu chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa! Olha, se liga na minha técnica, se a gente ficar escondido o tempo todo, nós não morre. Vai correr, porque... Oh, passou de 10, não correu? O Sam me tirou os papéis. Que? Calma, né, que ele vai correr, espera, você vai... AAAAAAAA! Para! A Puppet! A Puppet voando! Ela vai dar um chute no meu cu! Sai, sai, sai! Calma, calma...